Os Devas são mais afortunados do que os seres humanos no que concerne os prazeres sensoriais. Eles também possuem certos poderes que os seres humanos usualmente carecem. Entretanto, os poderes dessas deidades são limitados porque elas também são seres transitórios. Eles resistem moradas felizes e desfrutam sua vida por um período mais longo do que os seres humanos. Quando o bom cama que acumularam durante os nascimentos prévios se extingue, essas deidades morrem e renascem em algum outro lugar de acordo com seus bons e maus camas. De acordo com o Buda, os seres humanos têm mais oportunidades de adquirir méritos para o nascimento em melhores condições, enquanto que as deidades têm menos chances a esse respeito. Os budistas não atribuem nenhuma importância específica a tais deuses. Não consideram tais deidades como de ajuda ao desenvolvimento moral ou para o atingimento da salvação do Nibbana. Grandes ou pequenos, tanto os seres humanos como as deidades são perecíveis e sujeitas ao renascimento. É uma crença comum entre o público budista que tais deidades podem ser influenciadas pela transferência de méritos a elas, sempre que ações meritórias sejam executadas a fim de se conseguir seus favores. Essa crença é baseada no ordenamento do Buda de que as deidades protejam aqueles seres humanos que têm um modo de vida religioso. Essa é a razão por que os budistas transferem os méritos a tais deidades ou se lembram delas sempre que realizam alguma ação meritória. Entretanto, fazer oferendas e adorar tais deidades não é encorajado, embora alguns costumes budistas se centrem em torno de tais atividades. Quando as pessoas estão em grandes dificuldades, elas naturalmente se voltam para tais deidades a fim de expressar suas aflições em um lugar de adoração. Assim fazendo, ganham algum alívio e consolo em seus corações, sentem-se muito melhor. Entretanto, para um intelectual que tem uma poderosa força de vontade, boa educação e compreensão, não é necessário que se faça uso de tais crenças e ações. Definitivamente, não há ensinamento no budismo com relação aos budistas atingirem o Nibana através de reza alguma deidade. Os budistas acreditam que pureza e impureza dependem de si mesmos. Conforme o Dhammapada 165, ninguém desde fora pode purificar um outro. O estado de Buda e o Nibana podem ser atingidos sem qualquer ajuda de uma fonte externa. Portanto, os budistas podem praticar sua religião com ou sem as deidades. O estado de Buda e o Natal CANUP O chocolate O A CIDADE NO BRASIL